Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você é o Itachi, só que você morre para a sua doença, por isso você tá sem sorte Aproveita que você é o Itachi, por eu sou um corvo que tá avisando a sua morte E você sabe que agora, parceiro, eu vi o seu crânio meio esquisito Você é o Itachi e acha que tá me ganhando, só que se tá preso não te se come infinito Sim, eu morri pra minha doença, você tá ligado que o cristalim simplesmente cê não vem me embora Mas você é um verme naldito, morre agora, é um diferente, brinco pra história, entendeu? Eu morro pra você, você falha, você tá ligado que agora eu vou ficar nessa batalha Pode ter certeza que de fato, no cristalim simplesmente eu cheguei assim nesse assassinato Sou um verme maldito, é da hora, só que sabe que o verme maldito é o Goku, cê sabe nessa lista Eu gosto até ser um verme maldito, só que cê fica nas costas que eu sou o protagonista E aí, se você não sabe agora, JP te mata e ele nem é o Bills, na verdade não é o beat de drill Eu te mataria até sorrindo com meus thrills Mas cê tá ligado que de fato, no cristalim pode ter certeza que eu cheguei e te passo um rodo Você é o protagonista, eu sou o Rock Lee, treinando pra roubar a lini toda Você é o Rock Lee, da hora, cê era o mais forte quando era criança, só que na verdade mata na improvisada Você era o mais foda, cê era o mais rápido, depois do que cê cresceu, você não virou nada Você era o Rock Lee, só que cê sabe que nessa parada cê sai... Aí, vai lá Eu sou assim, é isso Tá ligado, cê é velho, cê é piscina, 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 cê é piscina Eu sou o Rock Lee, cê não vale nem os pesos que eu carrego nas minhas pernas, entendeu, trutão Cê cai no freestyle simplesmente da primora Eu lembro que seu que voe grande, irmão Faz barulho pra essa batalha aí, família Valeu, valeu Barulho somente quem gostou das rimas de JP Correto, muito obrigado Barulho somente quem gostou das rimas de China China 1x0, terminou, retorna, filho Joga a mão pra cima aí, que os MC querem rimar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Joga a mão pra cima aí, que os MC querem rimar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! Sou o Rock Lee, minha mente é santa e faz até amanhã Subiu do Jack Lee, filho do Jack Chan Quero ver cê peirão, cê tá ligado que no freestyle eu vou te desmembrar Vou revaleu desse jeito, conceito que cê não tem Respeito pode ter certeza que cê não tem também Eu sou o Utrem, cê caiu, cê tá ligado que no freestyle eu te acertei com o time de força Você é o Rock Lee, não faz free Na verdade pra prova que na batalha boa cê não propaga Na verdade seu final é triste igual do Neji Eu sou o Orochimaru atacando igual uma naja Ei, tô pra explicar para você Que agora eu quebro seu cano e quebro sua arca da dentária Você é o Rock Lee, atiou o seu oitavo portão Porque eu vou colar com a minha nota primária Cê não ganha de mim nem se fosse do NWA Calma que eu vou te explicar seu fim eu decretei Cê falou que eu era Orochimaru Não tem dom, não ganha de mim nem se tivesse o Compton Compton, na verdade agora na visão Até porque cê pede porque você é um cuzão Eu não sou o Easy E do NWA Se fosse Compton, Ice Cube com copão Calma velho, cê tá ligado que freestyle agora tá entregue Porque cê vê que você causa conflito Seu oizinho e abandona os seus amigos Tô pouco me fodendo se eu abandonei os meus amigos Cê sabe que essa aqui é a parada Até porque seus amigos tava... Cê tá ligado que na lima mano o setor é parada Aí cê vê que agora eu te espanco Aí Cronos, cê tá ouvindo Só porque cê é branco Só porque cê é branco Aí Cronos, só porque cê é branco Se você não sabe cê falou que tava entregue Na verdade eu falei que abandonava Isso era mentira Porque o Cris nunca abandona o Greg Nunca abandonou o Cris Cê tá ligado que o freestyle pode crer que tá entregue Aí irmão, sigo desenvolvendo Cê percebeu que até agora ele não tá te envolvendo É porque se você não sabia agora você é o China É porque se você não sabia agora você é o China É porque se você não sabia agora você é o China E para ficar chinês eu entendi aqui cê dá um dois E frente antes eu falei do Greg Se o assunto é caruso eu deixo pra depois Vai barulher pra essa batalha aí 3-0 3-0 Ninguém riu mano Cada um mano É foda Eu vejo os moleque rimando no dia a dia Sempre fazendo boa ideologia Até porque o assunto é caruso eu fico confuso Joga pilha nas minhas cotas que eu pato energia Sim Ele é o caruso, cê é o freguês Eu sou o japonês que bate no 6-3 Aaaaaaah Go, 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 go Só que a rima se você não sabe ela é bem prática Você me bate e eu te ensino matemática E aí se você não sabe se apanhando Quatro mais quatro é oito e eu te ensino aqui contando E aí se você não sabe se apanhando Só me diz a conta Irmão vai tomar no seu cu Cê tá ligado que no lifestyle eu vou chutar sua brusa vai pra zona sul Na verdade cê sabe que agora JP te ensina Se não era o chinês da ideologia Na verdade matemática eu tava te ensinando Lápis grafite 07 é a numerologia Vai tomar no seu cu rima e encaixada Até no 7 eu pensei que o grafite era da bachada E aí irmão Cê tá ligado que você voou e faz de ser boêmico O grafite era da bachada Ele é o negão Eu acho da hora isso aí na improvisação Só que vamos falar de bachada Aproveita que eu sou santiz e tô mordendo igualzinho o tubarão Olha eu com esmero Eu sou corintiano Tomo um 4x0 E aí E aí Faz barulho aí pra essa batalha aí família Sem mais delongas Barulho somente quem gostou das rimas de JP Correto Barulho somente quem gostou das rimas de China Caralho JP passando pra próxima fase Barulho pro China aí família Caralho